Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para fazer a nossa atividade do número 4. Hoje vamos colar 4 florzinhas. Então, já peguem o lápis e vamos escrever o nosso nome. Eu vou fazer com a minha caneta, vocês já sabem, né? Toda aula eu falo a mesma coisa. Vamos escrever. O sobrenome também. E colocar a data de hoje. Se você não souber, pede ajuda para um adulto. Já vamos guardar o lápis no estojo. Pronto! Agora está faltando alguma coisa. A tesoura. Mas eu vou cortar o quê? Eu esqueci das florzinhas. Pronto! Já estão aqui. Vocês pegaram a de vocês? Hoje nós vamos usar 4 florzinhas. Eu acho que a gente podia usar essas 4 aqui. O que vocês acham? Já estão pertinho? Fica fácil da gente cortar. Ou essas 4 aqui. Também estão pertinho. Quais vocês preferem? Essa ou essa? Pode escolher a que você quiser. Eu vou cortar essa daqui. Você pode cortar essa ou pode cortar a outra se você quiser. Não esquece de guardar o que vai sobrar para poder fazer as outras atividades com os outros números. Nós vamos plantar florzinhas até o número 9. Falta bastante flor. Pronto! Eu peguei 1, 2, 3, 4. 4 florzinhas. Agora eu vou separá-las. Corta de vocês aí. Nada de papel jogado, hein? Pronto! Esse aqui eu vou pôr no lixo. E agora eu vou... Ai, ficou uma beiradinha. Deixa eu tirar essa beiradinha aqui. Opa! Quase cortei o pedaço da flor. Ah, você também já cortou? Não tem problema, gente. Quando está aprendendo, a gente corta mesmo sem querer. O importante é a gente ir exercitando. Que aí a gente vai ficar cada vez melhor, não é verdade? Eu estou começando a achar que esse vasinho está ficando pequeno. Imagina quando tiver mais flores. Como a gente vai botar tudo aqui? A gente vai ter que dar um jeito, né? Vamos colar? Uma. Passa em pouca cola. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro florzinhas lilás. O que vocês acharam? Ficou bonito? Eu também adorei. Está muito lindo. Vamos guardar todo o material. E prontinho. Um beijo, crianças. Voltaremos com o número cinco. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.